Olá amigos, tudo bem com vocês? Vamos começar nossa aula de hoje? Papai do céu, muito obrigado pelo nosso dia de hoje. Abençoe o papai, a mamãe e todos nós. Faça de mim uma boa criança, educada, obediente, inteligente e mansa. Em nome de Jesus, amém. Bom dia, amiguinhos, como vai? A nossa amizade cresce mais. Faremos o possível para sermos bons amigos. Bom dia, amiguinhos, como vai? Você, eu vou bem. Você também, eu vou bem. Você também. Hoje é dia 7 de abril de 2020, terça-feira. Vamos cantar a nossa musiquinha do dia da semana? Hoje é terça-feira. Que dia mais feliz, quantas coisas bonitas Jesus fez por mim. Dó, ré, mi, fá, 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 dó, ré, dó, ré, 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 dó, só, fá, mi, 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 dó, ré, mi, fá, 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 fá. Hoje nós vamos falar sobre a saúde. Hoje é o dia mundial da saúde. Esse dia foi criado para conscientizar as pessoas sobre a importância de se cuidar. De cuidar bem da saúde mental e da saúde física. A nossa saúde, ela deve ser vista como uma forma total de bem-estar. Nós temos que estar bem. E junto com isso, temos que ter uma boa qualidade de vida. Dessa forma, nós devemos praticar alguns hábitos no nosso dia a dia para melhorar a nossa qualidade de vida. Para isso, nós devemos comer alimentos saudáveis, legumes, frutas, verduras. Nós devemos dormir bem, devemos praticar atividades físicas, andar de bicicleta, brincar, correr, pular. Nós devemos lavar as mãos sempre e também devemos beber muita água para que a gente não fique doente. E também tem as nossas vacinas. As nossas vacinas são muito importantes porque elas nos prevêm de doenças causadas por vírus e por bactérias. Por isso, é muito importante que a gente tome as vacinas em dia e a mamãe acompanhe o calendário de vacina que vocês têm. Nesse momento, nós estamos em casa para prevenir que a gente fique doente por conta do coronavírus. Então, nesse momento também, nós estamos cuidando da nossa saúde. Dessa forma, nós estamos tendo que evitar de sair na rua, de ir ao hospital. Nós não estamos podendo ir à escola. Temos que lavar bem as nossas mãos, passar álcool em gel. Quando for tossir, colocar o cotovelo assim na frente. Não podemos colocar a mãozinha na boca. Tem que evitar colocar a mão no nosso rosto. Por isso, tudo isso para evitar que a gente fique doente. Então, a gente tem que lembrar de ficar sempre hidratado, de ter uma boa alimentação e de dormir bem. Fazendo esses hábitos, nós vamos estar cuidando da nossa saúde, a saúde da nossa família. Tá bom? Então, vocês se cuidem, cuidem da alimentação, dormam bem, brincam bastante e vamos aprendendo assim até isso tudo passar. Combinado? Um beijo. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.